Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade dos alternativos, eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês. E a novidade é o seguinte, diante de muitos comentários, relatos de pessoas dizendo Olha, a marca lançou uma atualização e eu atualizei o meu aparelho, mas mesmo assim ele não conecta o IKS. O que eu faço? Já tentei de todas as formas, mas não tive êxito. E aí, eu fui buscar uma solução alternativa para que vocês pudessem resolver esse problema aí, atualizar o seu aparelho e voltar a ter o IKS. Eu vou mostrar para vocês agora como foi que eu fiz, mas antes eu já peço a você que está me vendo aí, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos, sempre eu estou compartilhando aqui conhecimento e compartilhe esse vídeo com mais pessoas em grupos de WhatsApp, se você puder fazer, eu ficarei muito grato, tá bom? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, essa atualização ela pode ser feita pelo pendrive, tá? É uma atualização que você vai atualizar o seu aparelho, ele vai mudar completamente, tá certo? Só que tem algumas observações que precisa ser levada em consideração depois que você faz essa atualização. Essa atualização, pessoal, infelizmente quando você faz ela, você tem que mudar o controle, o controle dele não responde mais, você tem que utilizar o controle dessa marca para ele voltar a funcionar. Porém, o IKS volta a funcionar uma beleza, rodando show de bola. Eu estou falando do VisionSat Space HD, ele mesmo. Muitas pessoas relatam, ah, já atualizei o meu aparelho, mas mesmo assim ele não conecta o IKS, fica off o tempo todo, só funciona o SKS. Eu queria tanto o IKS porque eu sinto mais seguro no IKS, é mais confiável para mim. Então, diante disso, eu arrumei uma solução. Atualização do Fenix S2 da PrimeVision deu certo para o VisionSat Space HD, foi igual uma luva. E ele conectou o IKS, como vocês estão vendo ali, só pelo IKS, vou mostrar uma imagem agora, vocês vão ver aí, olha ele aí, esse é o Space HD, o VisionSat, ele não está com o Tune 2 conectado, o cabo está separado, vocês estão vendo, só está pelo cabo da LAN, só no IKS, rodando, beleza. Só que ele funciona o IKS e SKS 613 e o IKS rodando, uma beleza, cara, show de bola, sem precisar vocês fazer alteração no aparelho. A única coisa que precisa fazer é trocar o controle. O controle dele, que é o controle da VisionSat, passa a não responder mais os comandos, ó. Não funciona nada, seria bom se funcionasse, mas infelizmente não funciona. Aí você tem que obter o controle da Toconsat, controle do Fenix S ou do Fenix S2. Qualquer um desses dois vai funcionar tranquilamente você fazendo isso aí, tá bom? Ele passa agora a se tornar o Fenix S2, só que, um detalhe, essa atualização tem que adquirir um código, pessoal. Não tem jeito de usar ela sem autenticar no servidor, né? Tem que colocar um código nele para ele voltar a funcionar. E como eu falei, ninguém é obrigado a fazer. É uma solução que eu tive, o IKS está funcionando, está rodando o IKS de boa, está rodando o SKS. Vou mostrar para vocês agora o SKS funcionando, tá? Eu vou mostrar agora para vocês. Está aí na tela agora já com o cabo do SKS, o cabo já está conectado nele, tá? O cabo aí já está conectado no aparelho. Com o cabo já conectado no aparelho, a gente vai mostrar agora a parte do SKS. Agora eu vou entrar aqui no SKS para vocês verem, ó. SKS agora, vocês vão ver ali que ele já está, já está até com a mãozinha ali conectado. Olha lá, olha aí, sinal de boa no SKS rodando só o ouro aí, ó. Olha lá, sinalzão topado no SKS aí, tá? O 63, deu data sucesso ali. Transformadinho, show de bola rodando, já com o joinha ali para vocês verem, ó. Olha lá, joinha já apareceu, já rodando também SKS e IKS. Olha o sinal lá na barra lá, ó. Olha o sinal lá embaixo, tá vendo, ó? Olha aí, sinal para todo lado agora, só o ouro. Então é uma alternativa, é uma solução que vocês têm. Se você quiser fazer, eu vou deixar a atualização no comentário do vídeo. Ela vai direto pelo pendrive, só que lembra que tem que trocar o controle, usar o controle aí do Fenix S2 ou do Fenix S. Fazendo isso, você terá de volta o IKS e o SKS rodando só o ouro na PrimeVision. Forte abraço e acontecendo aqui você fica sabendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.